Música Temos o nosso curso Da magia em nossos corações A aventura além do horizonte Só existe uma Disney Filmes Magia Mais Em Disney DVD e Blu-ray Disc Este Disney DVD foi equipado com o Disney Fast Play. O filme e a seleção de bônus especiais iniciarão automaticamente. Para interromper o Disney Fast Play, selecione a qualquer momento o botão de menu principal. Disney Fast Play começará num instante. Entre num novo mundo do entretenimento, onde os filmes têm imagem mais nítida. A ação parece mais próxima. Onde os filmes que você quer e os jogos que você joga estão em Disney e Blu-ray em alta definição. Tudo pode mudar. É a melhor experiência cinematográfica. Com imagem de alta definição. Com seis vezes a resolução do DVD. E som surround de alta definição. Perfeito! Além da camada de proteção resistente a arranhões. E discos Blu-ray tocam em consoles Playstation 3. E com novos bônus especiais que trazem mais magia a Disney. Legal! E com seus filmes favoritos mais do que nunca. Disney Blu-ray Magia em alta definição. Espelho, espelho meu. Quem é a mais bela de todas? O primeiro Que começou o todo Eu gosto daquilo Mais bonito Ah, puxa! Mais encantador O único pra mim Mais divertido Foi divertido! Agora, pela primeira vez É agora ou nunca! Em alta definição Nós temos que salvá-lo! Vamos! Em Disney Blu-ray Viva! Deu uma mordida! A Mais Bela De Todas Branca de Neve Branca de Neve e os Sete Anões Da Disney Em Disney Blu-ray E Disney DVD Por Tempo Limitado Durante anos Eles levaram você a viagens incríveis A mundos que você nunca imaginou E lugares que só existiam nos sonhos Em 2009 Disney Pixar levará você em sua próxima grande aventura Com Carl Fredrickson E ele não vai nem sair da casa dele Até nunca mais! Em 2009 Viaje a um mundo perdido Com esses caras Oi e aí seu Carl Me deixe entrar por favor Não Tá Entra Up! Altas Aventuras da Disney Pixar Um Disney DVD totalmente novo O que é preciso para uma grande festa musical Sem acres Sete canções originais E todos os seus amigos favoritos Você está pensando o mesmo que eu? Com meus amigos Tigrão e Poo Tigrão e Poo e um musical bem legal Vamos precisar de batucada, dedilhada e soprada Junte-se aos Super Detetives Os Super Detetives vão investigar Neste novo filme de longa-metragem Legal Com toneladas de saltitantes bônus especiais Alto pela chuva Alto sobre o céu azul Você gosta dos sons de aventura? Vai ser fantasticante Estupendoso Você vai adorar meus amigos Tigrão e Poo Tigrão e Poo e um musical bem legal Um filme totalmente novo em Disney DVD Mal posso esperar Tchau 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 Tchau